Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maile Tibes e você está no canal Pontos e Peças. No tutorial de hoje eu vou fazer uma mini árvore que o pessoal tem pedido muito, porque eles viram aqui no fundo do meu painel que eu tenho vários filtros de sonhos, mandalas, etc, né? Só que pediram uma coisa assim muito rápida de fazer, muito facinho de fazer. E pra quem não tem prática, né? Pra quem aprendiz ainda. Então eu vou ensinar a fazer essa mini árvore. Ela é uma árvore meio sol, uma arvorezinha feita com fio de malha, num aro, né? De plástico. Você pode ter o aro que você quiser aí, a argolinha que você quiser, o fio que você desejar, use colorido, use fio de algodão, fio de juta, o fio que você quiser. E uma tesourinha. Essa arvorezinha você também pode deixar ela só assim, ou incrementar colocando lacinhos, pomponzinhos, fitinhas, ou também aquelas mensagens, né? De otimismo. Use sua criatividade pra fazer. Você quer aprender como fazer? É bem facinho mesmo. Fique aqui comigo e vamos ao tutorial de hoje. Vamos lá? Para esta peça, você vai precisar de uma argola, um aro. Esse daqui tem 20 centímetros. Você vai usar o que você tiver. Você pode usar maior, você pode usar menor, o que você quiser. Você vai usar fios de malha, fio de juta, fio de algodão, fios coloridos. Vai dar sua criatividade, porque cada peça é uma peça. Nós vamos usar também uma tesoura. Vamos cortar o fio. Você mede assim. Vamos cortar ele, que ele tenha sete vezes a largura da altura com a base, ok? Você vai cortar o número de fios também, de acordo com os galhos que você quiser. Então, vamos lá. Dobramos o fio no meio. Puxamos ele até aqui. Vamos vir até aqui, o meio do arco. Venho com a argolinha, passo por cima, passo por baixo. Passo o fio por dentro, os dois fios. E puxo. E assim, nós fizemos um ganchinho. Deixamos o fio para o lado de baixo. Vamos vir com o próximo fio, da mesma forma, dobrado. Vamos colocar. Por cima. Por baixo. Os dois fios por dentro da argolinha. E vamos puxar. Vamos colocar todos os fios dessa forma. Depois, nós vamos separar. E vamos lá. Todos os fios colocados. Vamos separar. Ele dessa forma. Você pode medir, fazer um pontinho onde você quiser. Né? Ou deixar ele também separado. Com mais, menos centímetros aqui. Depende como que você quer fazer o seu desenho. Esse daqui, eu deixei numa separação. Olha, de dois, eu vou deixar um pouquinho maior. E... Pra ficar bem abertinho assim, olha. Três centímetros. Três centímetros. Ok? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Como nós temos dois fios aqui. Eu vou pegar... Esse daqui, olha. São três pra cá, três pra cá. Um no meio. Eu pego o do meio com o paralelo. Passo... Passo... O da esquerda por cima da direita. Passo por cima. E vou puxar fazendo dessa maneira. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer um pequeno nozinho. Então, eu venho novamente. Passo por cima do fio. Passo por baixo. E por dentro. Então, notem. E venho com o nozinho. Deixo bem esticadinho assim. Olha, bem esticadinho. Venho com esse. E puxo. Eu fiz apenas um nozinho. Tá? Vou vir com esse segundo aqui. E nesse primeiro do lado de cá. Passo por cima. Passo por baixo. Olha como que ele ficou. Assim. Não importa se ele vai ficar mais alto ou mais baixo. Porque vai formar o desenho do mesmo jeito. Se você preferir todos da mesma altura, você também pode. Venho novamente com esse da esquerda. Passo por cima deste. Por baixo e por dentro. Olha, vai ficar dessa forma. Ó, passei por cima, por baixo desse. E por dentro de tudo. Venho. E puxo bem. E faço um nozinho. Eles vão ficando assim. Então, você pode fazer desse lado. Como desse lado. Todas as partes nós vamos fazer assim. Passo. Venho. Passo por baixo. Opa. E... Puxo. Vai ficar assim. Vamos prendendo todas as peças. Se ele escorregar, você volta. O que você também pode fazer antes de colocar esse fio. Se você não quer que fique aparecendo a base, você pode enrolar o fio todinho nele, né? Aí, ele não vai escorregar. Então, venho novamente. Passo. Seguro. Olha, estou segurando. Venho com o fio. Passo por baixo. Passo por dentro. E dou o nozinho. Prendo bem. Esticadinho. E agora, o último, nós vamos fazer do mesmo jeito. Passo. Passo. E procure dar uma distância aqui assim, olha. Ok? Você vem aqui desse lado aqui, que a gente ainda não fez. E vai fazer a mesma repetição. Prendendo bem o fio aqui. E, novamente, fazendo do mesmo jeito. Para que o outro lado também fique igual. Olha. Então, notem como que está ficando. Olha, ele escorregou aqui. Vamos três pra cá, três pra cá. Puxou aqui e aqui. Então, se você quiser fazer mais uma trama, você pode. Se você quiser já deixar ela dessa maneira, você também pode. Porque aqui nós ficamos com os galhos abertos. Essa é uma forma que eu tô fazendo para quem é iniciante. Ok? Vamos pegar aqui. Aqui nós temos três e aqui está o do meio. Vamos pegar esse do meio aqui. E vamos fazer assim, olha. Eu passo uma vez por baixo. E por dentro. Venho com o fio aqui. Note que eu estou segurando. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos pôr todos esses fios pra cá. E esse pra cá. Pra vocês observarem. Estou com o fio aqui. Estou segurando esse. Venho com esse de cá. Passo por cima. Passo por dentro. E volto. Ok? Continuo segurando esse daqui. Esse que eu passei. Venho. Passo por dentro novamente. E mais um nozinho feito. Vou pegar o segundo. Aqui. E vou fazer a mesma coisa. O fio está aqui. Você pode fazer da forma que você quiser esse nozinho. Girando de um lado. Girando do outro. Porque como vão ficar galhos aleatórios. Não importa a maneira. O que você tem que fazer é o nozinho. Então, se você quiser passar por baixo. Se você quiser passar por cima. Você sabe fazer um nó? Faça um nozinho. Faça com calma. Faça com paciência. Para que seu trabalho fique bonito. Fiz desse lado aqui. Os três pontos estão aqui. Ou do meio está aqui. Eu quero fazer desse lado também. Venho com o segundo fio que está aqui. E vamos fazer no nosso nozinho. Então, notem como que ele já está ficando. Como eu já sei que eu quero que ele fique nessa altura. Porque os galinhos já estão bem esparramados. Olha, ele dividiu aqui. Se você quiser deixar ele dividido. Você também pode. É só fazer isso aqui, olha. Como se ele fosse sair mais pra frente. Se você não quer que ele fique assim. É só você juntar. Quando nós não temos o fio enrolado. É fácil de fazer isso. Então, chegamos aqui, ok? Quando chegamos aqui, a gente puxa bem o fio. Você segura bem aqui na pontinha. E você vai pegar esse último fio. E esse último fio que está aqui, olha. Esse fio desse lado. E esse fio desse. Vamos deixar o fio soltinho. Sem prender. Nós sabemos que eles têm que ficar aqui no centro. Venho com esse e esse. Esse daqui eu passo por cima, fazendo o número quatro. Esse outro eu passo por cima desse fio que está aqui. Passo por baixo de todos os fios e por dentro do número quatro. Note que o fiozinho saiu aqui, olha. Então, você vem. Você vai apertar bem ele aqui. Não se importe se esse fio aqui do meio, ele ficar solto. Nós vamos ajustá-lo. Passamos por cima, não foi? Vamos vir aqui. Com esse fio aqui novamente, fazendo o número quatro. Porque eu quero que ele torça. Esse fio passa por cima. Passa por baixo de todos os fios. E passa por dentro dessa argolinha que ficou. Venho aqui. E prendo novamente. Aí, você vai falar. Ai, ficou solto o meu galinho. Não, porque nós vamos ajustar ele aqui. É só ir puxando todos os fiozinhos aqui de baixo, olha. Um por um. Você vai puxando e você vai ajustando. Esticando o seu galinho. Vai puxando o fio, jogando ele pra cá. Esse já foi. Esse já foi. Este. E assim, olha. Notem que ele fica bem esticadinho. Vamos fazer novamente. Vou vir aqui. Vou passar esse fio como número quatro por cima. Esse que está aqui, eu passo por cima do fio do número quatro. Passo por dentro de todos os fios e passo por dentro da argolinha. E agora, eu prendo. Prendi. Ok? Vamos puxar novamente os nossos fios. Esses dois aqui são os que estão agarrando. Notem que ela ficou soltinha. Se você quiser deixar ela assim, também pode. Porque cada um faz da sua maneira. Cada peça é uma peça e nenhuma peça fica igual a outra. Então, vamos lá. Vou deixar aqui. Um fio está pra cá e outro pra cá. Vou puxar esse fio aqui, o primeiro. Ajustei uma. Vou puxar outro. Ajustei outra. Tudo que eu já ajustei, vou deixando pra cá. Venho no próximo. Ajustei. Olha, ele vai ajustando os seus fiozinhos. Estão notando? Cada um que eu puxo, ele vai ajustando. E você vai deixando ele de lado. Porque você já puxou. Olha. Então, ele vai puxando a parte de cima. E todos os fios estão prontos. Agora, eu quero que o meu tronco fique um tronco diferente do que os já vistos por aí. Ok? Então, ele está dessa forma. Eu venho. Segura aqui. E vou torcer dessa maneira. Se você quiser fazer uma trancinha, você também pode. Olha, eu prefiro torcer. Para que fique o ombro torcido. Dessa forma. Ok? E agora, como que nós vamos fazer? Nós temos sete fios. Então, nós vamos deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pra cá. Porque ele está dobrado. Então, nós temos quatorze, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pro lado de cá. Certo? Agora, você usa a sua criatividade. Se você já quiser deixar ele assim, vamos por essa parte aqui, por baixo, pra prender. Eu vou dar uma voltinha aqui. E prender o meu fio assim, olha, pra que ele não fique escorregando. Depois, nós vamos soltar ele, tá? Olha, outra parte ficou aqui. Então, você vai pegar um dos fios que está aqui. Dessa maneira. Você vai vir... Aqui com ele, passa por cima. Passa o fio por cima e por dentro. O que que nós vamos fazer? Um nozinho. Esse nozinho, você vai puxar ele aqui, olha, por trás. Ele vai ficar aqui embaixo. Tá vendo? Vamos pegar outro fio. Vamos passar por cima. Por baixo. E por dentro. Olha o nozinho aqui. Venho com o fio lá por trás e puxo ele aqui. Pra que ele saia aqui embaixo, que nem esse outro saiu. Então, note como nós vamos ficando com o nozinho, dessa maneira. Se você quiser que saia por cima, você também pode. Então, vamos continuar fazendo assim, dessa maneira. Prendendo todos os nossos fios. Para que eles fiquem caídos. Olha, puxa bem. E puxa bem aqui. Olha como eles vão ficando amarradinhos aqui embaixo. Tá? Vamos fazer isso, olha, que o tronco aqui, nosso tronco está cruzado. Vamos fazer isso por toda a nossa peça. Primeiro do lado direito. E depois do lado esquerdo. Notem que todos os fios estão trançados aqui. Esse fio que eu segurei aqui, nós vamos soltar ele agora. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos aqui. Vamos ajustar ele bem aqui embaixo, para que o tronco fique certinho. Olha como que ele ficou. Agora, o que que a gente vai fazer? Você pode ajustar aqui, se você quiser também. Ajustar, certo? Você vai vir aqui, com o primeiro fiozinho que está aqui embaixo. E vamos continuar dando o nozinho nele. Dessa maneira. Olha, você pega o fio, um fio só. Levantei a argolinha aqui, não levantei? Passo aqui, põe dentro. E volto. Venho com o fio, levantei a pontinha dele. Passo. Olha, põe dentro. E fecho. E novamente. Aí, o que vai acontecendo? As raízes, elas vão se cruzando. Porque as raízes nunca são iguais. Elas são aleatórias. Como o nosso ponto. É aleatório. Deixa eu puxar embaixo. Olha como que estão nossos pontos. Todos ficaram presos. E aqui, ficou dessa maneira. Agora, para que esse ponto não se solte, como que nós fazemos? Eu venho com dois fios aqui, olha. Posso abrir a raiz mais. Venho com dois pontos. Venho. Passo por cima. Passo por baixo. Passo por dentro. Vou dar no nozinho. Novamente. Venho. Passo por baixo. Passo por dentro. Nozinho feito. Ok? Pego o segundo fio. De dois em dois. Tanto faz você vir daqui pra cá ou daqui pra cá. O que importa é o nozinho, olha. Passo por cima. Passo por baixo. Passo por dentro. Se eu quiser fazer novamente, passo por baixo. E passo por dentro. Pego novamente dois fios. Passo por cima. Por dentro. E fecho. Passo por cima. Por dentro. E fecho. Então, não importa se você tá vindo daqui pra cá ou de cá pra cá. Faça o nozinho. Que ele fique bem preso, olha. Fechei um. 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 E agora, você pode deixar espalhadinho assim, junto aqui. Aqui você vê o tamanho que você quiser da sua franja. E você pode cortá-la no comprimento desejado ou deixar ela bem comprida da maneira que ela está. Então, também é bem personalizada. Use sua criatividade. Entre um nozinho e outro aqui, se você quiser colocar um lacinho, colocar um bilhetinho da felicidade, um bilhetinho assim, escrito à mão mesmo, escrito com papel. É, de coisas de esperanças, coisas positivas, né? Você pode fazer, ok? Aí, como ela tem dois. Olha. Três pra cá, três pra cá. E esse aqui tá no meio. O tronco também está aqui. Como que eu vou fazer para pendurar? Eu posso vir no meio daqui, do sétimo elinho, que está bem aqui. E aqui. Faço um nozinho e faço um lacinho. E nesse lacinho, você pode pendurar a sua peça. Com dois elinhos assim. Ok? Gente, espero que quem pediu tenha aprendido, tenha gostado. É uma peça bem simples, bem simples. Pra quem nunca fez macramê, nunca fez nó, quer fazer uma arvorezinha dessa, enfeite ela da maneira que você quiser. Se quiser colocar bolinhas coloridas pra Natal, você também pode. Colocar lacinhos. Faça como manda a sua criatividade, do seu jeito de fazer. Cada peça é uma peça. Cada peça é exclusiva. Se inscreva no meu canal. Compartilhe. Para que outras pessoas também possam aprender. E se você fizer uma peça como a minha, ou melhor que a minha, me marque nas postagens que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais. Nós juntas, seramos muito maiores, muito melhores. Ok? Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.